Como é que é a tomada de decisão? Por onde começa? É pelo gráfico? É pelo fundamento? Enfim, como é que você faz essa seleção? Essa aqui não, essa aqui... Essa aqui pro fundamento vai? Então, enfim, como é que é essa salada? Acho que é legal, assim, né? Boa pergunta, André. E é bom a gente, às vezes, separar, né? Tem o trade em uma coisa mais curto prazo, que é o cara que tá alavancado, e tem o risco. Outra coisa é o fundamento, né? Então, acho que assim... Fundamento, desculpa, é investimento de longo prazo, né? Então, no investimento de longo prazo, acho que o fundamento vai prevalecer e começa por ali, né? Tem margem boa, tá crescendo, EBITDA, né? Teve alguma mudança estrutural que vai fazer a empresa crescer EBITDA, enfim, eu acho que aí o fundamento prevalece. Num trade de curto prazo, pelo menos a forma que eu enxergo e eu tomo as decisões, o trade técnico prevalece, né? Então, assim, é um suporte, alguma resistência, o papel, enfim, fez um pullback, né? Os conceitos ali de análise técnica no curto prazo, acho que acabam prevalecendo. E aí, tentar combinar os dois, nem sempre é muito fácil, né? Às vezes a gente vê um papel que está pedindo compra ali pelo técnico e a empresa está acabando de entrar num processo de recuperação judicial. Sei lá, estou exagerando aqui num termo, mas no curto eu prevaleço análise técnica. Quando é longo prazo, uma carteira mais de investimento, buy and hold, aí fundamento acaba tomando... Eu também acho que tem que ser assim, né? Porque, principalmente quando a gente pensa em buy and hold para o público em geral, a gente tem que imaginar que é o seguinte, o cara trabalha com, sei lá, engenharia, o cara é engenheiro, certo? Então, como é que ele vai formar essa carteira dele? Ele vai trabalhar, no final do mês ele recebe o salário, ele recebe, sei lá, 10, gasta 8, sobra 2, ele vai investir e vai comprar ação de boa empresa que tem valor. E aí no mês seguinte é a mesma coisa e ao longo do tempo ele vai montando a carteira dele e isso no longo prazo tende a ser uma coisa muito boa, né? Isso que gera riqueza no longo prazo é você investir dessa forma, né? Você não vai simplesmente, ah, saiu minha rescisão, recebi 200 mil, é o dinheiro tudo que eu tenho, vou enfiar, vou comprar tudo de buy and hold agora. A chance de você acertar um topo, bicho, multiplica por mil, né? Porque a lei de Murphy funciona muito pra esse mercado, né? Então, o cara pode até dar sorte, mas aí, cara, uma hora o azar vem e aí ele vai ficar dependendo de sorte ou azar, né?